Galvani Araújo Ao olhar pro lado eu tive que chegar De mãos dada com outro alguém Não deu pra disfarçar Fingiu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tocou nossa música Ao olhar pro lado eu tive que chegar De mãos dada com outro alguém Não deu pra disfarçar Fingiu que nem me viu Ele percebeu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Galvani Araújo Um seresteiro de luxo Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No badá divina Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade A sociedade me rejeita A socialite Eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim São nota 10 Vou curtir uma seresta No badá ano Ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim São nota 10 Vou curtir uma seresta No badá ano Ou no esquina 10 A melhor coisa que há É encher um carro de rapariga Esquecendo os problemas E as intrigas Rodar a noite Por aí De bar em bar Final de semana Eu curto bacana Sei amar e respeitar Vou amanhecer Baby é invocado Segunda-feira Lá no ar e tanabá Vou amanhecer Baby é invocado Segunda-feira Lá no ar e tanabá Rapariga é gente fina Raparigas para mim São nota 10 Vou curtir uma seresta No badá ano Ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Rapariga é gente fina Raparigas para mim São nota 10 Vou curtir uma seresta No badá ano No badá ano Ou no esquina 10 Vou curtir uma seresta No badá ano Ou no esquina 10 Vou curtir uma seresta Vou curtir uma seresta No badá ano Ou no esquina 10 No badá ano Ou no esquina 10 Galvani Araújo O cerezeiro de luxo Não dá pra acreditar Não consegui entender Como te perdi Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou De você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você O meu amor continua o mesmo Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No badá esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No badá esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver O seu vizinho me falou De você como estar agora Não tá bem, tudo bem 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 Esquina pode fazer ciúme Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Não tá bem, tudo bem Não tá bem, tudo bem Não tá bem, tudo bem Galvani Araújo O cerezeiro de luxo Como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando De um alguém assim Num canto reservado Pra gente se amar E que esse amor Resista até o fim Toca o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Toca o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Vem me amar Diz que sim Vem me amar Que esse amor Não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de um alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E que esse amor exista até o fim Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim